Olá, é preciso atualizar e regularizar o título de eleitor para continuar no programa Bolsa Família? E para aqueles que estão bloqueados, cancelados e na fila de espera, pode ser um empecilho para entrar no programa Bolsa Família? A falta de regularização? Você acabou ficando aí três eleições sem votar? Isso pode afetar? Eu vou explicar tudo para vocês, tenham bastante atenção com esse informativo, tá? Bom gente, olha só, algumas pessoas acabam até errando no momento de deixou de voltar e acha que não vai bloquear porque precisa de três consecutivos, tá? Então três eleições consecutivas leva ali à suspensão do seu título de eleitor, só que não. Por exemplo, a gente conta assim, ó, primeiro turno, segundo turno, só aí já foram dois, então não são três eleições consecutivas. Então, o primeiro turno e o segundo turno, eles já formam dois. No próximo eleição, você não votando, aí tem a suspensão, tá? Então precisa regularizar. Para regularizar, é muito simples, rápido e o valor é um valor pequeno. A depender da sua situação, pode ser no máximo, no máximo, oito, sete reais. E às vezes nem passa disso, tá? Então, é muito importante você regularizar. Aquelas pessoas que recebem o benefício Bolsa Família, elas podem vir a ter o seu benefício bloqueado. E olha só uma coisa que eu vou falar para vocês. Talvez o Crais, ele não consegue observar isso. Então o Crais, ele falou, ó, aqui tá tudo ok, fica agora a critério do Ministério do Desenvolvimento. Que também, por sua vez, não fala para você qual é o motivo, diferente do CPF. O CPF, a gente vê ali que, rapidamente, eles conseguem entender que o seu problema, que você foi cancelado, bloqueado, é por causa do CPF. Então manda você corrigir. Por causa do cadastro de pessoas físicas. Já o título de eleitor, ele não consegue trazer com essa precisão. Por isso que tem muita gente que tá bloqueado, que tá cancelado, tá na fila de espera. Não por causa, especificamente, do título de eleitor. Mas, já tá tudo ok com você para entrar no programa Bolsa Família. Mas ainda falta esse item. O título eleitoral. O seu documento, o título de eleitor. Você precisa regularizar. E depois, caso, seja o seu caso, a sua situação. E depois você dá um pulinho no CRAS. Depois que regularizar, 5, 10 dias, volta no CRAS e conversa com o pessoal do CRAS. Olha, meu título de eleitor tá ok. Eu queria que desse uma analisada. Ou fizesse um novo pedido, novamente, né? De averiguação. De uma atualização dentro do seu cadastro, pra que você volte a receber. Muita gente tá bloqueado, cancelado, na fila de espera. Fala assim, oi, tá tudo ok comigo? O CRAS já também, já disse que tá ok. Que eu tenho que aguardar em casa, mas já passaram 2 meses, 3 meses. Pode ser? Pode sim. Porque é um documento, um dos documentos, acreditamos, mais importantes. Tanto é, que antigamente, no passado, alguns anos atrás, você conseguiria entrar no programa Bolsa Família apenas com título de eleitor. Quem é beneficiário antigo, sabe muito bem o que eu tô falando. Então, somente com título de eleitor, você entrava, nem tanto RG, nem tanto CPF. Mas o título de eleitor, ele, é importante e crucial. E pra você, que tá aí com o seu título cancelado, teve algum bloqueio, algum problema, regularize pra que você não seja pego de surpresa. E, de repente, quando for receber o seu benefício, tá lá, bloqueado. É um documento muito importante, que você precisa ter uma grande e séria atenção. Tá bom, turma? Então, tirando aqui a dúvida de muita gente que perguntou, sim, é preciso regularizar a sua situação junto ao tribunal eleitoral, tá? Do seu município. Eu espero aqui ter te ajudado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. Assim que tiver novidade, eu trago pra vocês. E deixe nos comentários abaixo a sua dúvida pra gente esclarecer. Um forte abraço e valeu.